Caio Paz E se na época da escola os menino reinava Era papo de um só malandro, quatro enamorado Com fé de solda e voado, também fui da videada Hoje não sou apegado, daqui nóis não leva nada Desce minha menina com o dedo na boca Chama o seu bandido que é vida louca Então vai de espino, fica no sem roupa Sem história triste, só resume pouco Porque ela é bandida, eu sou vilão Do seu romance de ficção Da sua brisa que não foi em vão, não foi Tiro com a boca, lingerie, maria, gueixa Antimentolada, ela sabor de cereja Bandida me deseja Uma pimenta malagueta tatuada na bucha E de costume não é da chave daqui Do jeito que elas pagam um pau Todo anti-half dentro da Audi Com as bebês de jureira e tendo sol É alta velocidade, nós há milhares Vivendo essa vida jovem De bares e bares, centro da cidade De tragos e tragos, vales e goles Fuga no amor que me frustrou há um tempo Desapegado, tô com a máscara da Connie De Audi na bachada, cortando o vento De CB mil da ronda na reta na sola Ela se abriu, falou da sua vida Disse que é um tempo, trabalha na noite Disse que adora, vive baladinha Ama Black Lance, MD dos E de costume depois dos baile Ela vai pro UFT E só quer Vou olhar o salu Tá louca em cabureiro Cai o passo Nós cria, eles copia E aí, quem funk insano? Taca mais uma nas pistas Ah, e se na época da escola os meninos reinavam Era papo de um só malandro, quatro e namorado Confesso do arrevoado, também fui da videada Hoje não sou apegado, daqui nós não leva nada Desce minha menina com o dedo na boca Chama o seu bandido que é vida louca Então vai de espino ficando sem roupa Sem história triste, só resume pouco Ela é bandido, eu sou vilão Do seu romance de ficção Da sua brisa que não foi em vão, não foi Tiro com a boca, lingerie, maria, gueixa Tante mentolada, ela sabor de cereja Bandida me deseja Uma pimenta malagueta tatuada na busta E de costume nós tá chave daqui Do jeito que elas pagam um pau Todo de Ralph dentro da Audi Com as bebês de jureira que nós sonhamos É alta velocidade, nós há milhares Vivendo essa vida jovem De bares e bares, centro da cidade De tragos e tragos, bares e bares Fuga no amor que me frustrou um tempo Desapegado, tô com a mascarada Cone De áudio na baixada cortando o vento De cb mil da roda na reta no sol Ela se abriu, falou da sua vida Disse que é o tempo Trabalha na noite Disse que adora Vivi baladinha Amo a Black Lance, MD e doce E de costume depois dos baile Ela vai pro AFT E só quer Foi ao salu Tá louca em camburino Cai o passo Nós cria, eles copia E aí, quem funk insano? Taca mais uma nas pistas 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 Taca mais uma nas pistas